Pesca de Fé A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nela Jesus realiza a pesca milagrosa no lago de Genezaré, é rica em significados espirituais e lições profundas para a vida cristã. Desde o início, vemos Jesus à margem do lago, onde a multidão se aglomera para ouvir a Palavra de Deus. Esta cena nos mostra a sede espiritual das pessoas, que reconhecem em Jesus a fonte de ensinamentos divinos. A imagem da multidão pressionando para estar perto de Jesus simboliza a busca humana por sentido, direção e verdade, algo que só pode ser plenamente encontrado em Deus. Jesus, ao perceber duas barcas paradas e os pescadores lavando suas redes, sobe na barca de Simão e pede que se afaste um pouco da margem. Este simples gesto de afastar-se da terra firme para o meio do lago tem um significado profundo. Jesus convida Simão a deixar a segurança e a familiaridade da margem para aventurar-se em águas mais profundas, tanto literal quanto espiritualmente. Ao sentar-se na barca e ensinar as multidões, Jesus transforma aquele lugar comum em um espaço de revelação divina, mostrando que a Palavra de Deus pode ressignificar qualquer situação ou ambiente. Depois de ensinar, Jesus desafia Simão a avançar para águas mais profundas e lançar as redes novamente, apesar do insucesso da noite anterior. Simão, um pescador experiente, poderia ter recusado o pedido com base em seu conhecimento profissional. Mas ele escolhe confiar na Palavra de Jesus. Esse momento marca a fé de Simão, que mesmo diante da falta de evidências concretas de sucesso, decide obedecer. A resposta de Simão, Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à Tua Palavra, vou lançar as redes. Reflete a importância da confiança em Deus, mesmo quando a lógica humana nos leva a duvidar. O milagre que se segue é extraordinário. As redes se enchem de tantos peixes que começam a se romper, exigindo a ajuda de outra barca. Esse acontecimento não é apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza, mas também uma revelação de que as bênçãos de Deus são abundantes e podem superar nossas expectativas quando confiamos e obedecemos a Sua Palavra. As redes que se rompem e as barcas que quase afundam simbolizam a generosidade divina que sempre nos surpreende com Sua plenitude quando nos abrimos à fé. Diante de tal manifestação, Simão Pedro, tomado pelo espanto, se lança aos pés de Jesus e confessa Sua pecaminosidade. Ele reconhece que está diante de alguém muito maior e Seu gesto de humildade é uma resposta natural ao encontro com o sagrado. Este momento é crucial, pois mostra que o reconhecimento de nossa pequenez e imperfeição é o primeiro passo para a verdadeira conversão e abertura à graça divina. Jesus, contudo, não se afasta de Simão, mas o acolhe e o encoraja, transformando Sua vida com um novo chamado. Jesus diz a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante, Tu serás pescador de homens. Com essas palavras, Ele redefine a missão de Simão, que deixa de ser um simples pescador de peixes para se tornar um apóstolo, responsável por atrair almas para o reino de Deus. Esta transformação de identidade e propósito é um dos aspectos mais poderosos do chamado de Cristo. Ele não apenas nos aceita como somos, mas também nos eleva a uma nova dignidade e missão, tornando-nos participantes de Sua obra de salvação. Por fim, o Evangelho nos relata que Simão, Tiago e João levam as barcas para a margem, deixam tudo e seguem a Jesus. Este ato de abandonar suas posses, seus meios de subsistência e suas vidas anteriores para seguir Jesus é um testemunho da entrega total que o discipulado exige. A passagem nos ensina que o verdadeiro seguimento de Cristo implica uma renúncia radical, onde se coloca a confiança em Deus acima de todas as seguranças terrenas. É um convite a todos nós para, como esses primeiros discípulos, deixar tudo e seguir a Jesus, confiando plenamente em Sua promessa de vida abundante e eterna. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!